Fui chamado pra uma festa na casa do Tião Carreiro O Pardinho nesse dia deu bebida pros violeiros O Sulino bebeu muito e brigou com o Marroeiro Por causa que o caçula discutiu com o marinheiro O Moreno e Paraguai brigava com o Moreninho O Nono e a Naná defendia o Canhotinho Enquanto lá na varanda o Priminho e o Maninho Brigava que dava medo com Jacó e Jacózinho O Torres mais o Florencio, o Praião e o Prainha Fugiram com uma janela com medo do Teixeirinha A Ñana com a vassoura defendia o Cascatinha O Nestor e Nestorzinho se esconderam na cozinha O Leôncio e Leonel de cantar ficaram rouxos Pedro, o Bentes e o Zé da Estrada também apanharam o corpo O Vieira e o Vieirinha que estavam ficando loucos Queria cantar mais alto que o Tunico e o Tinô Zé Fortuna e Pitangueira só faziam confusão Zílio e Zalo apanharam do Paixola e do Paixão O Zico disse pro Zeca, vamos embora meu irmão Chamaram Lio e Léo e fugiram de avião